Você sabia que de acordo com o tipo de tosse, dá para ter uma ideia do problema de saúde que você tem? Então vem comigo até o final deste vídeo, nós vamos apresentar os principais tipos. A doença do refluxo gastroesofágico, geralmente a pessoa vai ter uma tosse seca, ou seja, uma tosse sem catarro, que vai, na maioria das vezes, piorar ao deitar. É comum essas pessoas com refluxo terem azia, sensação de um gosto amargo que às vezes sobe até a garganta e volta. E nesse caso, você deve evitar consumir produtos que contenham cafeína, principalmente à noite. Evitar dormir de barriga cheia para não induzir esse refluxo. E elevar a cabeceira da cama vai ajudar bastante a reduzir esses sintomas. No caso da asma e da bronquite, o que ocorre é uma inflamação das vias respiratórias, então os bronquios, os bronquíolos, eles se tornam inflamados, e geralmente isso vem acompanhado de falta de ar e de chiado no peito, que é um ruído que ocorre quando a pessoa respira. Normalmente é uma tosse seca, porém, quando ocorre a presença de alguma secreção, é uma secreção branca e mucóide. E finalmente, as viroses respiratórias. Dois exemplos, a gripe e o coronavírus. Embora essas doenças sejam diferentes, que tenham diferenças, existe uma coisa incomum entre as tosses das duas doenças. Primeiro, é uma tosse bem forte e é uma tosse prolongada. Às vezes, dura várias semanas, mesmo a pessoa fazendo uso de medicamentos para alívio dessa tosse. Isso acontece porque ocorre uma descamação, uma lesão da mucosa das vias respiratórias e essa tosse só vai embora definitivamente depois que ocorra a cicatrização dessa mucosa. Então, essas informações que eu estou apresentando aqui devem ajudar você que está com algum tipo de tosse. Mas eu devo ressaltar que o diagnóstico e o tratamento definitivo, quem deve fazer é o médico. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Até nosso próximo vídeo.